Apontei pro céu, na esperança do dia chegar Escrevi no papel, que a minha estrela um dia vai brilhar Vi minha mãe chorar, por não ter uma condição melhor Meu pai se esforçar, com a determinação e suor Vou ser campeão, mostrar pro mundão quem que sou eu Sou motivação e a superação pra quem sofreu Quero um torpedão, com a sancha só de saber que é meu Tô nessa missão, e aqueles que duvidam correr Vários sorriu no meu fracasso, poucos colou pra dar um abraço E esses eu nunca deixei de lembrar, não deixei de lembrar E quando eu me perdi no lago, eu vi vários pular do barco E mesmo assim não deixei de lembrar É só ter fé no chão, só ter fé, andar com Deus E a vez dele chegou, pode ir pra próxima